Eu não sou o pastor dessa casa e nessa noite me colocaram pra trazer a palavra. O pastor dessa casa é o Paulo Tercio. Ele também é apóstolo, apóstolo Paulo Tercio. E ele é meu pai físico. E ele falou pra eu trazer a palavra nessa noite. E eu agradeço muito a Deus pela vida dele. Porque eu como filho, hoje eu tenho, agora eu tenho 19 anos. E como você sabe, esses anos, quando você começa a crescer, 15, 16, e toda essa idade, muitas coisas se manifestam em você. Eu era muito rebelde, uma pessoa muito cabeça dura, muito egoísta. Queria viver pra mim mesmo a minha vontade. E meu pai sempre me ensinou o que Deus me ensinava pra ele. Meu pai sempre me guiou no que ele via que ia agradar a Deus. Ele não desistiu de mim, e por isso eu estou aqui hoje, nessa noite. Então eu honro a vida dele. Amém. Amém. Hoje à tarde nós, alguns jovens aqui dessa igreja, nós fomos evangelizar. A gente veio em nós, não que um pastor virou e falou, ó, vocês tem que evangelizar, vai lá evangelizar hoje e tal horário. Não, foi um movimento que surgiu em nosso coração, toda semana e quase todos os dias da semana, nessa igreja tem pessoas evangelizando em vários lugares. E hoje foi um dia que a gente foi evangelizar também, a gente tem feito um evangelismo, às vezes eu, com algumas pessoas, amigos, ministros, na represa. E hoje nós fomos lá, eu e também mais algumas pessoas. E eu contei pro meu pai o que aconteceu, e ele pediu pra gente passar isso pra vocês, o que tinha acontecido hoje. Quantos conhecem aqui a Avenida Atlântica, antiga Robert Kennedy? Amém. Ali tem um lugar que as pessoas se reúnem pra ter um momento de prazer, pra estarem juntos com a família, outros com os amigos. Nós fomos lá evangelizar, e hoje eu tava orando e Deus me mostrou assim, que era pra eu evangelizar lá naquele lugar. E ele me mostrou, a única palavra que eu via, era a palavra poder. E eu falei, Deus, eu vou também, eu quero, eu quero isso daí, eu quero essa palavra, eu quero o que você tem pra mim. E a gente foi evangelizar, não só eu, mas pessoas. O que aconteceu lá na represa? 70 vidas aceitaram Jesus Cristo. 70 vidas se entregaram pra Jesus. Existem pessoas que talvez não estão entendendo a festa. Qual é a festa? Um dia, uma dessas pessoas se entregaram pra Jesus e foram transformadas. O que mais aconteceu? Deus fez muitas coisas. Como estávamos na represa, comecemos batizar, e 30 vidas foram batizadas. 30! Na represa do Guarapiranga, aqui nessa avenida, onde eu e você moramos. Se você não entende, essas pessoas não estão me aplaudindo. Então, aplaudindo Jesus Cristo. Uau! Se você pode, faz um barulho forte, um som forte assim. Uau! Você pode se assentar. E ele falou pra gente passar fotos ou vídeos. Nós vamos aqui passar um vídeo, se puderem diminuir essa luz aqui. Que fica bem no meu olho, toda forte. Só pra passar o vídeo e... Muito obrigado. Vocês podem passar. Obrigada. Talvez você não consiga ouvir Mas só de você observar, isso está bom Ele filmou muito areia, né? Esse sou eu, de boné Esse cara veio e ele quis muito se batizar O que é o batismo? Quando você desce essa água Você está morrendo para você E quando você levanta, você está vivendo para Cristo Esse é o Felipe Pardo Mais pessoas aí sendo batizadas E elas não tinham vergonha Elas queriam saber de Jesus mesmo Isso foi essa tarde Há quatro horas atrás Desfruta desse vídeo Olha o menino com a boia do lado dele Com boia não dá para se batizar Obrigada Se puder Essa voz é o Felipe Ele está pregando Em cima da água Para as pessoas ouvirem O que a gente está fazendo Enquanto Silas batizavam Quando as pessoas levantavam ali Elas levantavam da água leve Sem peso Perdoadas Lavadas Se puder Dá uma pausa aí Por favor Uma pausa O que aconteceu aí? Vocês estão vendo Esse menino sem camisa? Tem mais um do lado dele E eles E eles queriam aceitar Jesus E se batizar O que aconteceu? Alguém falou com eles Queriam algo assim E eles tinham acabado de tomar cerveja Cachaça Ele falou E ele veio para a gente conversar Ali na água Ele viu e veio E ele estava Como posso dizer Embriagado Sobre efeito de drogas Ele falou Mano Só não quero fazer isso aí Não vou fazer Porque eu estou Estou chapado Sabe como é A gente virou para ele E a gente falou A gente ora por você E esse efeito dessa droga Passa agora Ele não queria Porque ele estava assim Mas ele queria se arrepender Mas no momento ele estava Embriagado A gente falou Não, isso aí passa agora A gente ora É simples Com fé em Jesus A gente não tem poder para nada E é isso que está acontecendo A gente deu a mão para orar por ele E o amigo dele E antes Ele orou e falou Mano, esses caras são loucos, né? Agora você pode ver um momento O que aconteceu? Se puder abaixar a luz também Obrigado A gente perguntou e ele falou Que tinha passado o efeito A gente começou a gritar Ele falou que ele estava bem Não sentia mais nada Os dois Enquanto você vê esse vídeo Faz assim Se você pode Faz isso mesmo Inala aquilo que é fresco de Deus E põe para fora tudo que é velho Há cinco Há cinco não Você viu Há um minuto atrás Ele estava embriagado E depois de um minuto Que Jesus tocou nele Ele já se batizou E levantou Transformado Uau Uau Esse mérito Não é meu que fui lá Não é do Pardo Ou de outras pessoas Que você viu no vídeo Não éramos um Eram vários E uma coisa boa para esse tema Essas pessoas que estavam sendo salvas Mais do que para novidade de vida Nós fomos lá com o desejo de levar elas para o reino de Cristo Quantos aqui Congregam a igreja Essa aqui Você é dessa casa aí Ou de outra casa Mas especificamente você que é daqui Você se vê Como uma pessoa Você se vê como uma igreja Uma pessoa apostólica Eu ouvi bastante amém Mas Se você puder Alguns ainda estão meio em dúvida Vamos confirmar Se você se vê como uma pessoa Uma igreja apostólica Se você se vê como uma pessoa Uma igreja profética Amém Hoje em dia Quantos de vocês tem tempo para orar Durante seu dia e sua semana Levanta a sua mão Amém Quantos de vocês tem um tempo de adoração Durante seus dias Quantos de vocês tem um tempo de leitura da palavra Amém Quantos de vocês Vem aqui nessa casa Para servir a Deus aqui nesse lugar Amém Quantos de vocês São ministros do louvor Quantos de vocês Trabalham em uma empresa para Deus Seu trabalho é para Deus Amém Hoje em dia para muita gente Evangelismo O evangelismo Presta atenção se você pode Se tornou um evento Quantos aqui são igreja apostólica Quantos são igreja profética Amém E eu vou falar outra coisa que você é Você é igreja evangelística Amém Amém Na minha vida Não é um evento Eu tenho tempo para orar Eu tenho tempo para adorar E nesse dia Olha Se você quer isso Você repete E nesse dia Eu tomo a decisão Eu tomo a decisão De tirar um tempo em minha semana Para evangelizar Porque eu adoro a Deus Eu faço o que Deus pede Em tudo Em nome de Jesus Aplausos 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 Amém Amém Você receberam a palavra Isso Quantos de vocês vieram aqui Para receber Ou Quantos de vocês vieram aqui Para julgar Quantos de vocês entraram aqui Para ver O que eu vou falar Ou Quantos de vocês entraram aqui Para receber O que vai ser dado Nesse lugar Muitas pessoas Muitas vezes querem ver Talvez você venha aqui Para ver Que você recebe Em nome de Jesus Amém É Meu pai falou Tudo que era para eu fazer E o tema que ele falou Para eu trazer É um tema sobre Poder sobrenatural Toda pessoa que aceita Jesus Que entra em uma vida Com Cristo Essa pessoa É uma pessoa Que tem direito Ela pode Se mover E andar No poder sobrenatural De Deus Toda pessoa Por exemplo Nós temos aqui Uma irmã Que Nessa manhã Talvez se aproximou Mais de Deus Ou pela primeira vez Se entregou a Cristo Ou Está voltando mais Para Cristo Ela já está com Cristo Ela tem direito total De ter O poder sobrenatural De Deus Já Agora E todos vocês Que estão aqui Nesse lugar Que tem Cristo Também Amém 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 E O que O que O que eu vou trazer Nesse momento Se você pode Repete comigo Para andar com o poder De Deus Conforme a vontade De Deus Eu preciso Eu preciso De tudo que eu vou falar Agora Amém Como você anda No poder de Deus Caminha usando o poder De Deus Fluindo nesse poder Conforme a vontade De Deus Porque Amém Vamos seguir Primeiro ponto O seu caráter Precisa estar de acordo Com a palavra de Deus Como assim As suas atitudes Se você pode Receber de Deus O que ele tem Para você As suas atitudes Tem que ser Atitudes de acordo Conforme A palavra de Deus Amém O que mais Felipe O que é caráter Como assim Quando você Está bem Tranquilo Ou Quando você está Debaixo de pressão Você ser a mesma pessoa Quando você passa Por luta Ou por vitória Você ser a mesma pessoa Quando você está Com problema Na situação financeira Na sua família Quando você está bem Você ser Ter o caráter Se manter Você ser a mesma pessoa E suas atitudes Continuarem Conforme a palavra Amém O que mais Felipe Repete comigo Vida de oração Para que a gente flua Para que a gente ande No poder sobrenatural De Deus Como assim Poder sobrenatural De Deus Felipe Eu te faço Uma pergunta E você me responde Posso Ou não posso Amém Você pode sair Dessa igreja agora Mais uma vez Não Outra Você pode Eu só estou Perguntando Não faz Você pode Beijar A pessoa que está Do seu lado agora Você pode levantar Dessa cadeira Correr aqui Me dá um abraço Você pode O que é o poder de Deus Deus pode Fazer coisas Sem limites Eu pergunto Para você E eu quero Vamos ver Fala assim Vamos ver Fala para quem está Do seu lado Vamos ver Se eu ou você Estamos com mais fé Sem competição Mas vamos ver isso Você pode Não, não, não Agora eu falo Olha isso Quantos de vocês Já ouviram falar Que Jesus andou Sobre as águas Tem alguns Que não ouviram Mais uma vez Você pode Talvez levantar Sua mão Para demonstrar Eu Ou falar Eu Ou falar Amém Quantos de vocês Já ouviram falar Que Jesus andou Sobre as águas Isso Eu te faço Uma pergunta Você responde Nenhuma Ou você fica Quieto Amém Presta atenção Para você estar comigo Ou você responde Nenhuma Ou você fica Quieto Qual é a diferença De andar Sobre as águas E de andar Sobre o ar Qual a diferença De andar Sobre as águas Ou andar Sobre o mar Deixa eu melhorar Minha pergunta Talvez eu errei De acordo Com a razão Humana Qual a diferença De andarmos Sobre o mar Ou de andarmos Sobre o ar Quem falou Nenhuma Levanta a mão Obrigado Por ouvir A minha pergunta Amém Porque se Tem gente que não ouviu Amém Eu te mostro Jesus veio Caminhou sobre As águas Amém Eu faço Uma pergunta Para você Posso ou não posso Você pode Agora Subir nesse altar Atrás de mim E fazer uma coisa Que eu não consigo E andar Sobre o ar Eu vou fazer De novo Me responde Conforme O que você faz Você pode Vim aqui E andar Sobre o ar Agora Alguém pode? Se alguém puder Vem aqui Agora Alguém pode? E eu pergunto Para você Abrir sua mente Para essa pergunta Deus pode? Aí que está O poder de Deus O que é? É Que Ele pode Fazer tudo Só que Ele é justo E faz tudo Para o melhor Amém? Amém Vamos continuar Primeiro Adequa O seu caráter Conforme a palavra Amém? Segundo O que uma pessoa Precisa Para andar Conforme Deus No poder sobrenatural Ela precisa Ter vida De oração Você aqui Tem vida De oração Você responde Assim Obrigado Espírito Santo Porque o Senhor Fala comigo Então Eu não sei você Mas Uma da A melhor coisa Que existe Em minha vida É passar tempo Falando com Deus E isso é vida De oração Calma Falar com Deus É uma oração Amém? E essa é vida De oração Cada vez Eu não sei você E vê se você Concorda comigo Que eu Entro nesse lugar Junto com Deus E eu falo com Ele E eu oro Quando eu saio Desse lugar Eu saio cheio De poder Tem algumas pessoas Que não fazem isso Vamos ver se você faz Olha para mim Mais uma chance Cada vez que eu Entro nesse lugar Começo a orar E falar com Deus Quando eu saio Desse lugar Eu saio cheio De poder Responde comigo Fala comigo assim Entro na presença De Deus Como ovelha Fala assim Entro na presença De Deus Como o cordeiro Fala comigo Entro na presença De Deus Como o cordeiro E saio Como um leão Se você está comigo Repete Eu entro Como um cordeiro Humilde Eu entro Em sacrifício Eu entro Em humildade E eu saio Como um leão Dessa presença E eu saio Tomando território E eu vou Até meu inimigo E eu destruo ele E eu vou Onde eu não podia ir antes E eu avanço Nesse lugar Se você entrou aqui E você tem vida De oração E você tem isso Em você Eu convido você Para dar comigo Nesse momento Eu não sei você Mas eu sinto poder Aqui e agora Se você sente e fala Eu sinto o poder De Deus Estou como um leão Terceiro Não é uma ordem Mas terceiro ponto Servir a Deus Para eu me mover Conforme a vontade de Deus No poder Eu tenho que servir a Deus Como assim Se você Quantos aqui tem desejo De manifestar O poder de Deus Se você tem Esse desejo É por um motivo Você deseja Servir a Deus Quantos aqui Tem desejo De servir a Deus Se você tem Esse desejo É porque você Deseja servir a Ele Caso contrário Você precisa mudar Se você Se você Quer usar O poder de Deus Para as pessoas Olharem para você E ver que você É o máximo Você muda Em vez de você Ser o máximo Você entrega isso E fala Jesus Você é o máximo Amém? Eu ouço uma pergunta Por que aquelas pessoas Levantaram Gritaram E aplaudiram Eu te faço outra Onde está escrito Na Bíblia Que tinha que ter Cadeira na igreja Gerson 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 Você pode ficar de pé Por favor Por favor Fica de pé Estão vendo Gerson Estava ministrando louvor Agora Só para saberem De quem eu estou falando Pode sentar Antes que ele falasse Alguém falou Esse homem cantando É louco E de repente Ele virou aqui E falou Eu sou louco Calma Eu tentei Ter mais agudo Não, não, não Foi assim Ele virou Eu sou louco Por Jesus Ele virou Ele virou Ele virou aqui E ele falou Eu sou louco Por Jesus E continuou a ministração E ele falou Quantos de vocês aqui São loucos Por Jesus O que acontece O que acontece É que existem pessoas Que eram loucos O mando de louco Pelo Corinthians E de verdade Eu não falaria U Eu gosto de futebol E quando aquela gente Começa a cantar no estádio Eu fico muito feliz É uma coisa que eu gosto E isso é opinião minha Não está na Bíblia E eu gostava muito Da mancha verde Porque eles cantavam Bradavam Torciam para o Palmeiras O problema é que Eu gostava mais do Palmeiras Do que de Deus Agora eu assumo Mas eu pergunto para você Eu pensava E falava que eu gostava Mais de Deus Do que do Palmeiras Mas eu pulava Bradava E gritava mais No jogo do Palmeiras Do que quando eu estava na igreja Sabe por que a gente faz isso? Porque Quem faz isso? Muitos celebram Porque Gostamos de usar Nossa força Nossa dança Nossa palma Sendo bonito ou não Agradando os outros ou não Pouco importa o que vão pensar da gente Porque Nós entregamos Nosso máximo para Jesus Alguém perguntou também Por que pular tanto na celebração? Por que dançar tanto? Se Jesus volta agora Prefiro estar pulando igual um louco Do que estar assim Porque se Jesus volta agora E você vê eu subindo Você vai pular Você vai correr Tirar a camisa Gritar Fazer o que for Mas Eu não vou ficar aqui paradinho Eu tenho um corpo Eu estou com um problema no menisco Não posso pular Não posso fazer nada Pouco me importa o que o médico disse Eu vou celebrar meu Jesus Até que ele venha aqui Como você vai aguentar O céu O céu só tem celebração e adoração Sendo que aqui nessa igreja Você fica cansado Se você tem força Celebra Jesus nesse momento Se você quer correr Corra Aplaudir Aplauda Mas Jesus Cristo É digno da sua força Presta atenção Quando vocês estão fazendo isso E eu também Você percebe Uma atmosfera da presença De Jesus Cristo? Você percebe Que tem algo do céu aqui? Rompimento Servir a Deus Quarto Santidade Uma pessoa Uma pessoa pode ser santa Simplesmente porque ela deseja ser santa Essa é uma pergunta O poder sobrenatural de Deus Te dá capacidade Presta atenção O seu caráter está de acordo com a palavra Você precisa do poder de Deus já Para você ter vida de oração Você precisa do poder de Deus Senão você vai ficar num quarto sozinho Se você deseja servir a Deus Você precisa do poder de Deus Para todas essas características Já precisamos do poder dele E santidade Precisamos do poder dele Ninguém consegue ficar santo sozinho Quantos aqui são dependentes da água? Quantos aqui são dependentes de comida? Repete comigo Santidade É ser dependente de Deus Igual dependo da água e da comida Só uma coisa para refletir no tema unidade A palavra santidade A palavra santo significa separado Santidade, separado Como assim? Você se separa das pessoas ruins Você se separa do mundo do pecado Você se separa do pecado das trevas Separado E aqui entra unidade A santidade É para você se separar das trevas e do pecado E se unir a Cristo Por que unidade? Porque quando você se une a Cristo Você se une com o seu próximo Amém? Talvez se você vê que você precisa estar mais em unidade Talvez você também precisa buscar um pouco mais de santidade Amém? Deus nunca recusa Um coração arrependido A palavra de Deus A palavra de Deus fala que Deus Ele está num lugar Ele habita em um lugar Que lugar Deus habita? Onde existe um coração quebrantado Onde existe um coração arrependido Se você entrou aqui nesse lugar E já viu pontos que precisam mudar Eu não estou aqui para te julgar Deus não está aqui para te julgar Deus está aqui procurando um coração quebrantado Se você se arrepende Se o coração for quebrantado Para querer mudança Desejar mudança Deus te perdoa Te restaura E você vive em santidade com Ele Se eu grito Quando eu grito Você grita amém Quando eu falo baixo Você escolhe se você fala baixo amém Ou se você grita amém A nossa palavra tem muito poder Por isso que eu falo muitas vezes Para você repetir Porque você está proclamando Sobre sua vida verdades Amém? Então vamos proclamar mais uma Levanta a sua mão Melhor Só se você quiser levanta a mão E que você fale com fé Pouco importa a sua mão Se você quer ficar de pé ou não Pouco importa Repete comigo Onde abundou o pecado Onde abundou o pecado Superabundou a graça Superabundou a graça Quando a gente aplaude a Jesus A gente sempre tem que aplaudir Com o nosso melhor Se o Espírito Santo de Deus Ou se o poder dele For aí onde você está Deixa ele fazer o que ele quiser Com você Amém? Amém? Ah, o que é isso? Eu não entendo Se tiver uma vontade de chorar Chora mesmo Se tiver uma vontade de rir Rir mesmo Se tiver uma vontade de gritar Grita mesmo E ser livre Amém? Por que? Onde o Espírito de Deus está Aí é liberdade Se você não der liberdade Eu traduzo o versículo Onde o Espírito de Deus não está Não tem liberdade Onde tem liberdade Tem o Espírito Santo de Deus Dá liberdade para ele Amém? Com muito respeito A todos Por que eu falo isso? Porque Aqui Eu estou quase deitando no chão E estou desfrutando de Deus Eu sinto o poder dele aqui Ah, você está fingindo Vem aqui Amém? Repete comigo Caráter Vida de oração Servir a Deus Quando pedem para levantar a mão Quando pedem para dançar Eu faço com o coração Santidade Coração obediente Por que? Levantar a mão Dançar Pular Aplaudir Eu canso É para você cansar por Deus mesmo Você acha? Quantos aqui trabalham pesado? Poucas pessoas Que igreja é essa? Quantos aqui trabalham pesado? Trabalham muito Cansam Você vai deixar Durante sete dias Em uma semana Seu trabalho te cansar mais Do que a celebração Que você pode entregar para Deus Com a sua força Você vai deixar Esse lado não respondeu Todos respondam Quem vai deixar? Você vai deixar? Eu também não Se for para ficar cansado Até o último Que seja Celebrando a Jesus Coração obediente Viva cada dia Viva cada dia Com o coração disposto a obedecer Cada vez que Deus A palavra O pastor O mentor O conselheiro Te dá uma instrução Te dá uma instrução Esteja disposto a obedecer Novas instruções Obedeça novas instruções Esse altar É uma linha do tempo Você sabe imaginar Deus te deu imaginação Então imagina Esse aqui É o ano de Mil Novecentos E noventa E nove Amém? Palmeiras ganhou a Libertadores Não, não é por isso É melhor Ter Deus em um lugar E continuar rindo Do que não rir E não ter Deus Deus gosta da nossa alegria Quando eu começo Quando eu estou com discípulos Ou amigos E a presença de Deus Está nesse lugar E a gente está conversando Sobre o assunto que seja E a gente Fala algo engraçado Do assunto que seja E a gente começa a rir Porque Deus está ali A gente não consegue mais Parar de rir Acontece isso comigo E Por que Por que não rir agora Sobre isso Se você achou engraçado Senão faz cara de mal mesmo Ou abre um sorriso Ou abre um sorriso Para fingir Não Não finge Não finge Não finge Que você fique aí durão Até ser tão engraçado Que você não aguente Então ó Se liga nisso aqui Sendo Que Durante a sua semana Você fala uma piadinha Para a sua esposa Durante a sua semana Você posta uma piadinha No seu facebook No seu instagram Você ri daqueles e-mails Que as pessoas te mandam E Deus está ali com você Ou você vive sem Deus Felipe como você sabe isso Não sei Deus sabe tudo Linha do tempo Daqui até lá 2000 E lá no fundo É 2013 Se você recebeu Uma direção Uma instrução No ano 2000 Você obedece ela Sempre Você está em êxito Em êxito Não Êxito Você está em êxito Eu ia falar êxodo Você está em êxito Você está em sucesso Se você conseguiu obedecer Agora se liga Se liga não Presta atenção por favor A linha do tempo A linha do tempo Eu só falei se liga Porque você não pode Estar desligado A linha do tempo Se Deus te deu uma instrução Em 2000 Agora Ouve isso Chegou em 2010 Ele te deu outra Ou Ops Isso Te deu outra Uma nova coisa Que você não tinha feito antes E você não aceita E você continua andando Você está aqui hoje Na igreja Em 2014 E o seu maior amor Por Deus Sua maior paixão Por Deus Está lá Em 2000 Não em 2010 Se você obedecesse a Deus Em 2010 Está no ano 2000 A 2009 Se você obedecesse a Deus Em 2010 De 2010 A 2014 Você ia estar Em êxito Coração obediente Deus te falou uma coisa Há 10 anos atrás Através de um pastor E você colocou isso Na sua mente E serviu isso De todo o coração Há 5 anos atrás Deus te falou outra coisa Mas era nova Era diferente Você não quis ouvir Nem obedecer Você está vivendo Sem a presença de Deus Talvez com algo Talvez você pode escutar Talvez tudo Mas O seu coração No máximo com Deus Ficou nessa pausa Quando você não obedeceu A nova instrução Ai Estou perdido Alguém falou Estou perdido Pastor Não Deus continua falando Você é livre Você pode se arrepender E mudar E obedecer Quantos aqui Querem obedecer Continuamente A Deus Ao seu líder A sua autoridade Levanta as suas mãos Fala comigo Toda autoridade Estabelecida na terra Toda autoridade Estabelecida Em minha vida É estabelecida Por Deus Por isso A instrução Mudando ou não Por isso Por isso Estando difícil Ou não Eu vou obedecer Porque eu tenho Um coração Obediente Curar e expulsar demônios É outra característica Que só vem de Deus O poder é de Deus Ele é quem cura Eu e você Somos apenas os instrumentos Amém? Todos esses são Curar e expulsar demônios Também Amém? Não queira viver Só uma parte Agora Como acessar O poder de Deus Você está pronto? De novo Você está pronto Para ouvir isso? Mudo minha pergunta Você quer ouvir isso? Amém Se só vocês querem Eu vou falar Seu microfone Para vocês Vocês querem Saber Ou você já sabe Mas pela renovação Do entendimento Você quer aprimorar O seu conhecimento Sobre a palavra de Deus Amém Amém Agora eu vou falar Como acessar O poder Fala para quem está Do seu lado O Espírito Santo Da criatividade Amém Por isso tantos exemplos Tive que passar Assim para não Microfonar Olha para mim Todos vocês Que conseguem Uh Uh Tá trancado Aê Olha Presta atenção Você está me vendo Amém Esse lugar onde eu estou aqui É o lugar do poder de Deus Como acessar o poder de Deus Presta atenção A fé É a porta Para acessar o poder de Deus Se você está aqui Você deseja acessar O poder de Deus Única maneira Pela fé Estamos juntos Quantos querem ir para a sala Do poder de Deus Quantos querem entrar lá E como as coisas em Deus São rápidas Quantos já estão nessa sala Quantos entraram pela fé Eu sempre falava para Deus E sempre falo A minha maior oração Em toda a minha vida São duas Desde que eu comecei A orar mais profundo Uma Deus Eu quero te agradar Em outras palavras Deus Como te agradar O que eu faço para te agradar Essa é a oração que eu mais faço E a segunda Faz tua vontade Amém A palavra de Deus fala Sem fé É impossível agradar a Deus E um dia Eu estava orando assim E ele me mostrou Que estava na palavra Como te agrado Com fé Amém Você vai com fé Quero fé Comecei a buscar fé Amém Talvez você não entendeu Não se cansa Já estamos acabando Sem fé Sem fé É o que Em outras palavras Me ajuda Com fé É 20 vezes Com fé É Com fé É Com fé É Amém Três Tá bom Você Eu Nós Não precisamos De fé Para o que é comum Nós não precisamos De fé Para o que acontece Independentemente Da nossa convicção Nós precisamos De fé Para o que é Incomum Nós precisamos De fé Para o que é Sobrenatural Já falaram Isso aqui Se Deus te deu A fé Por que Ele te deu Pensa no exemplo Que eu te dei Para acessar A sala do poder Quantos de vocês Aqui tem fé A tua fé Não calma Eu estava falando A tua fé Tem uma razão Para você acessar O poder de Deus Aqui tinha gente Desligada Agora ligou Fala comigo A minha fé Tem um motivo Repete E claro Que muitos outros E fala Mas ela tem Um principal Acessar O poder De Deus Se você Puder Abrir sua Abrir sua Bíblia Não Se você puder Abrir o telão Tiago 2 17 Por favor A pessoa vai Abrir o telão Tiago 2 17 Se Jesus está Falando com você Agradece a ele Fala amém Jesus Assim também A fé Por si só Se Não for Acompanhada De obras Está morta E Depois de um tempo Que Deus me mostrou Que eu tinha que agradar A ele com fé Uma coisa que eu sei Sobre a fé E que você sabe É Como funciona a fé A palavra diz assim O que Deus faz com a fé Como 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 crescer em fé A palavra de Deus Fala aqui Ele nos leva Que nós entramos Nós fazemos uma ação Nosso crescimento na fé De fé Em fé De um nível de fé Para outro nível de fé Amém E o que Deus me mostrou Falava Deus Eu já sei o que é fé Eu quero crescer E já estava há um tempo Ele me mostrou A fé sem obras É morta E ele Me mostrou E fez eu discernir Se a fé que eu tenho Eu pratico em obras Eu vou crescer Para outro nível de fé Se você está aqui E precisa de mais fé Onde estão as obras Da fé que você já tem Você tem vindo nessa casa De domingo a domingo Tem recebido Alimento espiritual Nas casas de paz Pelo seu mentor Seu pastor Ele já te ensinou Tanta coisa Se você pratica Todo nível Tudo que Deus tem Para você Vai explodir Explodir é algo bom Algo bom No bom sentido Amém Quer ver Se Deus colocar A maior bomba Que ele possa colocar No inferno E não ter mais Não é uma coisa boa Explodiu E você pensou E concordou que era bom Explosão pode ser bom Amém Se você pode Repete comigo Eu sou livre Fala assim De verdade O que mais Felipe? Repete comigo Não adianta eu crer Somente Tenho que praticar Pode repetir baixo Mas repete com gosto Repete comigo Se não pratico Não vale acreditar Se eu não pratico a fé De que adianta você crer? Fala assim Coração obediente Coração obediente E fala com gosto Quando eu obedeço Deus me honra Vamos abrir a palavra Vamos abrir a palavra de Deus No telão Em Marcos 16,15 Porque as pessoas falam amém Irmão Felipe Porque as pessoas celebram A palavra de Deus Peço sua atenção nesse versículo E disse-lhes E disse-lhes Isso daqui O que é isso? Jesus Cristo Peço sua atenção Falando aos discípulos dele Amém? Antes de que ele voltasse para Deus Nos céus Presta atenção Jesus disse Jesus disse Vão pelo mundo Todo E preguem o evangelho A todas as pessoas Versículo 16 Quem crer e for batizado Será salvo Mas quem não crer Será condenado Estes sinais Acompanharão Os que crerem Em meu nome Expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se beberem algum veneno mortal Não lhes fará mal nenhum Imporão a mão sobre os doentes E esses ficarão curados Depois de Jesus falar isso Jesus foi elevado aos céus E assentou-se à direita de Deus Então os discípulos saíram Pregaram por toda parte E o Senhor cooperava com eles Confirmando a palavra Com sinais Que a acompanhavam Talvez você não se tocou Vamos comigo Versículo 17 Versículo 17 Esses sinais Jesus disse Acompanharão os que crerem Ponto Repete Sinais acompanharão os que crerem Versículo 20 Então os discípulos saíram E pregaram Por toda parte O Senhor cooperava com eles Confirmando-lhes a palavra Com sinais Que acompanhavam Olha você E dá uma meditada nesse versículo Por favor Versículo 17 Versículo 17 Mais uma vez Olha pra lá E vamos junto Estamos terminando a palavra Isso é muito importante pra você Esses sinais acompanharão Aos que crerem Versículo 20 Os discípulos saíram Pregaram O Senhor cooperava com eles Confirmando a palavra Com sinais Jesus disse assim Os sinais seguirão aos que crerem Em outras palavras Crer Pra Jesus É praticar Eu não vou pedir pra você Aplaudir mais Se você tem fome Se você tem fome de Deus Você celebra Deus sozinho Em unidade Mas Porque você tem fome Se você quer vibrar E celebrar Você celebra Agora você Você já aprendeu E já ouviu o que eu falei Você celebra Porque você tem Tá apaixonado por Cristo Porque se Porque se você celebra Se você celebra A tua família Quando tem uma conquista Quanto mais Deus Que te deu A sua família Porque se você celebra Quando o seu salário Aumenta Naquela empresa Quanto mais Deus Que te colocou Naquele lugar Porque se você celebra Aplausos Existe alguém Nesse lugar Como eu E como todos os filhos De Deus Apaixonado por Jesus Essa igreja É marcada Por uma coisa Pela paixão Por Cristo E aí Vem os sinais E aí Vem o poder E aí Eles ministram E aí Nós curamos Pela paixão Por Cristo Pouco importa O que vão dizer De mim E de você Eu sou apaixonado Por Cristo E gritar Eu grito mesmo Quando você se formar Você vai e abre Sua igreja E fala calminho Eu aprendi Com meu pai espiritual Que tem dado A vida dele Por mim E eu entrego Toda minha força E minha voz Se você pode Entrega também Jesus Jesus Cristo Arde em nossos corações Ele é o nosso Deus Nosso Deus Se é livre Para levantar Se é livre Para gritar Pouco importa O quanto eu me negue Pouco importa O quanto eu negue Minha vontade Se é para seguir a Cristo Eu vou Com perna ou sem perna Com mão ou sem mão Com olho ou sem olho Jesus Cristo É o meu amor É a minha paixão Se Ele é Sua paixão E seu amor Se entrega para Ele Repete assim Eu sinto o poder Eu sinto o poder de Deus Eu estou em fogo Eu estou em fogo Em fogo Em fogo Jesus considera A pessoa que crê Uma pessoa que pratica Da mesma forma Ele considera Uma pessoa que não crê A pessoa que não pratica Um dos motivos Da falta de prática Disse eu não vou dar todos Mas um dos motivos Pergunto a você Você crê? Um dos motivos Da falta de prática Pergunto a você Você crê? Um dos motivos Da falta de prática Você crê? Você crê? Então pratica Esse é um dos motivos Da falta de prática Dois Muitas vezes tem outros motivos Mas vou citar essa frase Amém? Um Se você crê Prática Você crê que Deus tem a melhor vida Para você? Alguma mulher aqui Mas umas pessoas creem Você crê que Deus tem o melhor Para você? Prática O que ele fala Ah Ele tem o melhor para mim Na prosperidade Pratica o dízimo E a oferta Ah Ele tem para mim Ser um grande preletor Vai no shopping Sobe na cadeira E começa a pregar Ele tem para mim Ser um mestre Vai evangelizar Faz discípulo E ser um mestre Para essas pessoas Aquele que é fiel No pouco Ele coloca no muito Repete assim Eu creio Eu pratico E o segundo Motivo Coloquei dois Se você pratica E não tem visto o resultado Continua crendo Quando vem uma montanha Na sua frente Me responde Você para Continua crendo Quando vem uma parede Na sua frente Você para Não consigo passar Você vai parar Continua crendo Repete comigo Levanta suas mãos E fala Deus não é homem Para que mintas E continua crendo Talvez ele Talvez ele quer Lhe dar Algo Em seu coração Quantos são pais Quantos tem filhos De até Treze anos Suponha que você Tenha muito dinheiro Ou apenas Tenha dinheiro Você daria hoje Você daria hoje Nesse ano Um carro Para o seu filho Alguma coisa nele Tem que mudar Crê E se algo em você Tem que mudar Deus muda Amém? Amém mesmo? Então aplauda o Senhor Por isso Quantos estão prontos Para nós terminarmos Esse momento Em glória Amém Quando uma pessoa Deseja a Deus Ou ela deseja mesmo Ou pode ser muito difícil Dela encontrar Quantos de vocês aqui Estão desejando mesmo O poder de Deus Uma coisa É o poder de Deus E outra coisa É a presença Amém? Existem lugares Onde tem o poder de Deus E não tem presença Amém? É É necessário Repete comigo É necessário viver Continuamente O poder Para não entrar em religiosidade Quanto mais eu pratico Mais eu tenho Fala comigo É necessário Viver continuamente O poder de Deus Quantos aqui querem mais Do poder de Deus? Talvez para a cura Talvez para a santidade Talvez para a mudança De caráter Talvez para a expulsão De demônios Você deseja mais Do poder de Deus Nessa noite? Amém Repete comigo Com força E com fé Existem pessoas que Não Alguém pensou assim Não repito Vou ficar aqui Você consegue não fazer O que é fácil Que é repetir O que eu estou falando Como voz Como uma voz de Deus Você prefere Não fazer isso Que é fácil Você prefere o difícil Não você Essa pessoa Que pensou assim É Elias ou Eliseu Que ia curar Aquele Guerreiro gladiador Elias ou Eliseu? Eliseu? Obrigado por lembrar Um cara veio pedir cura Para um profeta Eliseu Eliseu disse Mergulha sete vezes Naquele rio Esse cara preferiu o difícil Ah, mergulhar no rio? Não O que é mais fácil Do que mergulhar sete vezes Em um rio Em outras palavras O que é mais fácil O que é mais fácil Do que você repetir O que eu estou falando Repete comigo Para viver continuamente O poder sobrenatural E se você tem fé e força Ainda nessa noite Antes que esse dia acabe Repete com fé E com força mesmo Eu Vou praticar Vou viver continuamente E quanto mais eu pratico Mais eu tenho poder Repete comigo Jesus disse Jesus mostra Jesus ensina Que aquele que multiplica Um talento Aquele que multiplica Mais ele vai receber Por isso eu pratico Eu multiplico E mais eu vou receber E mais eu vou receber E mais eu vou receber Repete Eu preciso de poder Estou cansado de religiosidade Estou cansado de religiosidade Eu quero poder Eu quero batizar as pessoas Eu quero curar os enfermos Eu quero ressuscitar os mortos Eu quero prosperidade Eu quero força Eu quero poder Eu quero poder Eu quero poder Se você pode Comece a aclamar pelo poder de Deus Da sua forma Se você tem voz Coloca essa voz Se entrega Comece a aclamar pelo poder Presta atenção em mim Um minuto Se quiser se sentar Você é livre Eu fico de pé Pouco importa Quantas vezes te derem Uma revelação Um entendimento de Deus Se você não pratica Isso não é seu E você não vai viver isso Amém? Quantos aqui já leram a Bíblia inteira? Amém? Essas pessoas levantaram a mão Elas já leram a Bíblia inteira Então elas vão parar Não precisam mais Pra que ele de novo que já leu? Pra que ele de novo que já leu? Somos transformados Quando o nosso entendimento é renovado Pra que renove o nosso entendimento E a gente continue sendo transformado O que eu estou falando pra você Você pode sair daqui Mil por cento Diferente da forma que você entrou Como? Se você não se acostumar E não ficar bem Com o lugar que você alcançou Se você tomar a decisão de Se humilhar pra Deus E falar Eu preciso demais Se você é um desses Apenas confesse pra Deus Levanta sua mão e repete comigo Aqui está o poder de Deus Isso Repete comigo Eu confesso Tudo 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 que o Senhor me ensinou E eu não pratiquei Me arrependo agora Em nome de Jesus Eu tomo Uma decisão Eu mudo nessa noite Agora se você pode Clama Pra Deus O que? Pro Espírito Santo o que? Eu quero o seu poder Da sua forma Que Se eu que tenho ouvido Não consigo ouvir sua voz Quanto mais Deus Que não tem ouvido E é invisível Se você pode Clama a Ele Ele te ouve Ele te escuta Mas Ele habita Com o coração quebrantado Por que você não quebranta O seu coração? Talvez você quer Mas está duro O seu coração Porque você não se prostra Aí no seu lugar Ou levanta suas mãos E comece a aclamar Pra Deus Eu pergunto pra você Igreja Nesta noite Onde está o seu Primeiro amor Por Deus? Onde está o seu Primeiro amor? Onde está o seu Primeiro amor? Onde está? Levanta sua voz Vamos Clame pelo poder Clame por poder Clame por poder Mentores Líderes Líderes Obreiros Seja o que for Clame por poder Deus tem mais Deus tem mais A sua obra está boa Mas Ele tem uma obra maior Não conseguimos entender O que Ele entende Porque Ele tem mais Se você pode Clame por mais Se exponha pra Deus Em meio àquela multidão Uma mulher foi Astejando e tocou Nos pés de Jesus Porque você não Asteja hoje Porque você não Se humilha hoje Pouco importa O que vão pensar Toda pessoa Que está nesse lugar Que está presa Eu declaro Você é livre agora Em nome de Jesus Cristo Todo espírito imundo Se você deseja ser livre Que te prende nessa cadeira Com vergonha Que te prende nessa cadeira Com medo Que te prende com vergonha Ele te solta agora Em nome de Jesus Você é livre Busca de Deus Clame a Ele Ele enche a sua vida Com poder Se você quer fluir mais Entrar mais Pra não se distrair Fecha seus olhos Se você fechar seus olhos Você não vai ver O que passa ao seu redor Porque você não faz isso Clame a Deus Por poder Dê um grito a Ele Faça algo Que atrai a Ele Ou coloque o teu coração Coloque o teu coração Fala Entra no centro Da minha vida Jesus Onde está aquela paixão? Onde está aquela paixão? Onde está aquele amor Por vidas? Que há dez anos Atrás você teve Onde está aquele amor Por cura? Que há dez anos Atrás você teve Onde está seu coração Se existe voz Coloque essa voz Pra fora mesmo Nesse prédio único Que se importa com você Que sabe O que é o melhor de tudo Pra você é Jesus Fala com Ele mesmo Se existem pessoas aqui Que não estão incomodadas Deus está te dando de beber Ele está te dando do poder Ele recebe em nome de Jesus Recebe em nome de Jesus Existe uma inovação De poder e de unção Sobre as pessoas do louvor Recebe em nome de Jesus Recebe em nome de Jesus Recebe, recebe Recebe você aí Se você deseja mais Saia do seu lugar E corra aqui a frente Saia e corra aqui a frente Se você deseja mais E clame a Deus Clame a Deus Clame a Deus Clame a Deus Você não precisa me olhar Olha pra Ele mesmo Ser tocado pelo poder Ser inundado pelo poder Ser batizado pelo poder Ser batizado pelo poder Ser batizado pela presença Ser batizado em nome de Jesus Recebe esse poder Recebe esse poder em nome de Jesus Dá mão pra pessoa que está do seu lado Todos, todos nesse prédio Você que está no seu lugar Se você pode, dá mão E repete comigo com sua força Em nome do Senhor Jesus Cristo Sou batizado Frescamente Com o poder de Deus Se você deseja o poder de Deus Corre pra frente Que fique no corredor Mas vem pra cá Repete comigo Sou batizado Com o poder Com o poder Com o poder 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 Se você pode Fale poder Repita poder Brade essa palavra Poder 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 Eu peço atenção pra mim Existe alguém nesse lugar Com alguma enfermidade Que se Deus te curar você consegue checar e ver agora Levanta a sua mão Existe alguém que tem alguma enfermidade Que se Deus te curar você consegue saber agora que você está curado Levanta a sua mão Se você deseja cura, levanta Se você está do lado de alguma dessas pessoas Apenas dê a mão para ela Você viu, todos viram Todos dão a mão para quem está do lado Se você viu que tinha enfermidade, declara cura Existe alguém que precisa ser liberto em alguma área Levanta a sua mão Levanta a sua mão Vê quem está com a mão levantada, dá a mão para essa pessoa Você sabe que ela precisa de libertação Todos, todos Um minuto para isso Quem não precisa de enfermidade nem libertação Declara sobre quem está do seu lado o poder do Espírito Santo Um, dois, três Ora por todo mundo Ora Ora Não coloca a mão na cabeça Não coloca a mão na barriga, no ombro, no umbigo Apenas na mão Ora por essa pessoa Ora por essa pessoa Para o rompimento Ora, 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 ora Você tem poder Não vem só de mim, não É seu, é seu, é seu Ora Tem um minuto Ora por essa pessoa Para ela ser cheia de Deus Ora por essa pessoa Repete comigo Espírito Santo de Deus Espírito Santo Sou renovado Sou renovado Vou à minha família Vou à minha casa Vou à minha universidade Vou à minha casa de paz Vou ao meu discipulado Vou ao banco Vou ao mercado Vou ao trabalho Vou a todo mundo Levar esse poder Multiplicar Praticar a fé Em nome de Jesus Amém